Música Boa tarde pessoal, sou o Messias do canal Horto Pomar e hoje eu vou estar mostrando para vocês as duas formas de polonização que existe para a cultura do maracujá O que acontece na flor do maracujá, precisa de uma abelha grande para polonizar Então aqui a gente tem a parte masculina, as anteras, nela fica o pólen E aqui as partes femininas, são os estigmas Os estigmas podem ser de 3 ou 4, as anteras normalmente são em 5 Apesar da flor do maracujá ser uma afrodita, ela não se autopoloniza E você não deve polonizar flores da mesma planta Então, o primeiro método que eu vou mostrar é a polonização artificial Então você vem aqui e suja seus dedos de pólen Numa flor, numa primeira flor Certo? Aí você vai numa planta diferente Chegando em uma outra planta Você primeiro passa O seu dedo no estigma dela Que é a parte feminina Depois você carrega com o pólen dela Então eu vou numa terceira planta Passo o dedo no estigma Depois carrego Meus dedos, né? No pólen O pólen hoje está molhado porque choveu, né? Então não vai dar um pegamento bacana Quando chove normalmente prejudica Quando o seu dedo está suficientemente sujo de pólen Então daí em diante você pode ir sequencialmente Porque mesmo que você polonize a planta E no seu dedo tem o pólen da mesma planta Mas existe grão de pólen de outras plantas E daí em diante quando o seu dedo estiver suficientemente sujo Você pode prosseguir por fileira Então você vai estar passando e ao mesmo tempo sujando o dedo com o pólen da mesma planta Mas não tem problema Vai estar bastante diversificado já de pólen os seus dedos Outra técnica que poderia ter sido feita É você vir aqui no pomar Lá pelas 11 da manhã, 11 e meia E você identificar das flores que vão abrir no dia Você retira aí 10% e guarda na geladeira Quando for mais tarde elas estão abertas lá na geladeira E você pega elas para fazer a polonização Porque aí você evita que a abelha Venha e roube o pólen das flores Como está acontecendo aqui A abelha está tirando Ainda bem que não é muita abelha Mas ela acaba levando bastante pólen embora E eu não pude polonizar mais cedo Justamente porque choveu em torno de 1 a 1 e meia da tarde Então deixou as flores muito molhadas Ainda estão molhadas Hoje o pegamento fica bastante comprometido Uma outra opção é você fazer o revezamento Você pega o pólen de uma planta de um lado Vem na parreira do outro lado Essa é a polonização natural Feito por uma abelha chamada mamangava Ela é a única das abelhas que consegue fazer a polonização do maracujá Pelo porte que ela tem Aqui nós temos três espécies Pelo menos aqui na nossa região Essa é de tamanho médio Ela tem uma marca amarela nas costas Existe uma pequena E uma toda preta Bem maior que essa Olha ela aparecendo Esse aqui é o maior que a gente tem na região Ele é todo preto O médio tem as partes das costas amarelas Então, pelo porte dele Ele rela as costas nas anteras E depois acaba esfregando no estigma Olha, os dois Das duas espécies Disputando a mesma flor Esse de porte médio E o outro de porte grande Pessoal, aqui temos Fotografias de flores Bem nítidas Para vocês observarem as anteras Essa é uma flor com três Com cinco anteras E três estigmas E aqui temos flores Com cinco anteras E quatro estigmas Lembrando que os estigmas São a parte feminina E as anteras São as partes masculinas Aqui o meu dedo já é bastante Sujo de pólen E eu vou deixar para vocês Essa foto aqui Da morfologia da flor do maracujá Para quem quiser entender melhor Tiver curiosidade Como que funciona Quais são as partes das flores Para um conhecimento mais apurado Pessoal, é importante Que o produtor de maracujá Entenda um pouco Sobre o mamangava Existem setecentas espécies De mamangavas pelo mundo Sendo que cinquenta espécies Se encontram no Brasil E a gente tem Dois gêneros Aqui mais conhecidos Que são o bombos Que são mamangavas Conhecidas popularmente Como mamangavas de chão São animais gregários Ou seja Eles possuem ninhos Muito parecidos Com as colmeias de abelhas Eles vivem em comunidade Existe um outro gênero O xilocopa Essas são conhecidas Como mamangavas carpinteiras Porque são insetos solitários Mas que apesar de serem solitários Vivem em proximidades Em ninhos individuais Mais próximos uns dos outros Eles chamam de carpinteiras Porque normalmente Elas cavam túneis Em madeiras Principalmente pau podres E levam fragmentos Para construir seus ninhos A mamangava É uma abelha grande Uma abelha de ferrão E ela é extremamente necessária Para a cultura do maracujá A polonização Feita por mamangava É a polonização perfeita Até o formato do fruto A quantidade de sementes É bem diferente Só que Somente a polonização De mamangava Não é suficiente Hoje Para você obter Uma produção satisfatória Então acaba que O mamangava Ele se torna Um polonizador Auxiliar Muitas vezes O humano Não vai encontrar Todas as flores Ali na parreira Então o mamangava Acaba polonizando Aquela flor Que está escondida Então assim Eu aconselho Que se tome cuidado Principalmente na hora De passar os inseticidas Procure passar sempre Em horários Que já não tem mais Mamangava Nas parreiras Ali na plantação Utilize Inseticidas Menos agressivos De preferência Inseticidas De contato Com efeito Rápido Inseticidas Normalmente Organofosforados São muito fortes O efeito residual Longo Também Possui um cheiro Totalmente desagradável Que espanta Esses animais Extremamente importantes Para Para a polonização E É um auxiliar Do produtor De maracujá Então pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam Compartilhem Se inscrevam No canal Ajude o canal A crescer E desejo a todos Uma boa tarde